Música Boletim TV Universo Apoio Universidade Salgado de Oliveira Colégio de Aplicação Dom Helder Câmara Jornal O São Gonçalo E Rádio Mania Olá Alma, boa noite, eu peço licença para entrar na sua casa E agora trago, na segunda edição do Boletim TV Universo As principais informações desta quarta-feira O edifício à noite, uma das construções mais emblemáticas do Rio de Janeiro Adquirido recentemente pela Prefeitura da cidade Foi vendido para uma instituição privada ligada ao ramo imobiliário Que vai passar a ter 447 unidades residenciais e três lojas no térreo O prédio será totalmente reformado a partir do segundo semestre de 2024 O local virou patrimônio da União em 1940 Ao longo de muitas décadas, funcionaram algumas repartições públicas no prédio O governo federal tentou leiloar o imóvel algumas vezes sem sucesso O edifício à noite ficou fechado por mais de 10 anos E foi comprado pela Prefeitura do Rio de Janeiro no último mês de março Por quase 29 milhões de reais O novo negócio fechado gira em torno dos 36 milhões de reais Mais 50% do potencial adicional gerado pelas regras do Reviver Centro Projeto que visa revitalizar a região central da cidade São 31 milhões que vão entrar na conta da Prefeitura Para a gente investir em saúde, educação, transporte Além disso, o mais importante Estão aí revitalizando a região, gerando vida, atividade, emprego para o centro do Rio Foi transferido do Rio de Janeiro para a Penitenciária Federal de Brasília Maxwell Simões Correia, o SUEL, apontado em delação premiada Como participante da morte da vereadora Marielle Franco em 2018 A Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro Prenderam o ex-bombeiro após a delação premiada de Elcio Queiroz, réu confesso do crime SUEL foi condenado em 2021 a quatro anos de prisão Por atrapalhar as investigações, mas cumpria a pena em regime aberto Ele já tinha sido preso em 2020 durante a Operação Submersos 2 E já é réu neste processo por homicídio e receptação Porque recebeu o carro usado no crime segundo o Ministério Público e a Polícia Federal E assim concluímos mais uma edição do Boletim TV Universo Convido você a curtir e compartilhar as nossas redes sociais Arroba TV Universo 32 Notícias do Brasil e do Mundo Você vê aqui na TV Universo a partir das 9 horas da noite no Jornal da Cultura Eu volto amanhã trazendo novidades e as principais informações do Rio e do Grande Rio Tenham todos uma ótima noite!